Música Mais uma vez estamos aqui na FOSP Vamos conversar com Itamar Boco A respeito das novidades Já praticamente é virada de semestre Porque estamos chegando já em maio Daqui a pouco junho E já estamos no segundo semestre Como é que está a FOSP Nesse primeiro e virada Para o segundo semestre A FOSP está com grandes novidades da feira Trouxemos bastante produtos em HD Que é a nova tendência agora Em produtos de revestimento E continuamos agora com o nosso serviço De projetos Com arquitetos, visitas em obras E vários produtos novos Como eu comentei A feira lançou vários produtos E nós acompanhamos a tendência Isso demonstra que há uma preocupação de vocês Em levar ao cliente O que há de mais moderno De atual Em termos de marcas nacionais E até internacionais Com certeza Nós procuramos sempre Estar acompanhando as tendências Como eu frisei E estamos aí para ter uma novidade Brevemente Estamos em contato Com uma empresa nacional De ponta Que é uma empresa Que já Como eu comentei Já estamos em contato E está para sair Novos expositores da mesma E aproveitando novamente A gente trouxe tendências A feira Os novos produtos Todos que foram lançados A gente acompanhou E trouxe já Em primeira mão O que o Itamar quer dizer com isso? Ele quer dizer que Se você está aí Em uma reforma Ou está prestes a começar Uma nova construção O importante é que você Dê uma chegadinha aqui Na Fos Piso Design Que ela não tem só piso Porque o nome A marca forte São os pisos A marca forte Já está dizendo O que exatamente A empresa tem Mas além disso Ela tem uma ampla linha de metais Como a gente pode ver aqui E tem outros produtos também Não, com certeza O nome piso A gente designa Porque o piso Tem mais como referência E no acabamento também Nós trabalhamos Com toda a linha de metais Louças Banheiras de última geração Spa Enfim A linha é uma gama completa No acabamento E além disso tudo A Fos Piso está com Uma nova equipe De venda Para novos profissionais Para atender cada vez melhor Os nossos clientes Isso é importante Exatamente Está se reciclando Se renovando Para que o cliente Que venha até aqui Tenha realmente Um atendimento de excelência Com certeza A nossa preocupação maior É atender da melhor maneira possível Nos nossos clientes Dando a maior satisfação possível Para o cliente Por isso que procuramos Estar sempre Em constante evolução E mudança Trazendo os melhores profissionais Melhor atendimento Os melhores produtos Para cada vez mais Para o cliente Se tornar satisfeito Legal Itamar Então deixa um recado Para o cliente Que está nos acompanhando agora E que está nessa fase Como eu disse Está numa reforma Se preparando para uma reforma Seja na área comercial Residencial Ou de repente No seu espaço de lazer Na sua casa de campo Na sua chácara Enfim No seu comércio Não importa Que ele venha Até aqui Para conversar com vocês Com certeza Faço convite a todos Que estão ligados A construção Que estão construindo Reformando Venha nos fazer uma visita Porque a Fospis Está com produtos Muito bacana Com preço convidativo Temos fórmula de pagamento Agora estamos em 10 vezes Sem juros Então temos vários produtos Como eu falei Vários lançamentos Venha nos visitar Que com certeza Fará um bom negócio Obrigado Itamar E sucesso Muito obrigado Itamar Tudo de bom Muito bem A gente vai continuar por aqui E já já eu vou conversar Com o Paulo Que é do departamento de venda Consultor de vendas Aqui da Fospis Design Para também falar Para você Que está nos acompanhando Quais são as tendências O que realmente O cliente tem mais procurado Para a reforma Ou para a sua construção nova Música 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 Bom como o Itamar Bogo Anunciou Nós temos novidade Também na consultoria De vendas Aqui da Fospis Design Eu estou aqui com o Paulo Grubb Que está integrando a equipe Agora E que vai falar conosco Também A respeito Deste final de primeiro semestre E também Início do segundo semestre De vendas Aqui da Fospis Design Que o Paulo Grubb Que o Paulo Grubb está integrando agora a equipe Paulo Como é que você foi recebido Aqui por essa equipe Da Fospis Design Então Tanto o Itamar Quanto o Gomes Me recebeu com os braços abertos Toda a estrutura que a gente está tendo Tanto as imagens em 3D Toda essa parte de Juntos arquitetos Para estar proporcionando um melhor atendimento para os clientes E as marcas que a gente também trabalha Com todos os lançamentos da Revestir 2013 Que teve Agora Neste ano E estão chegando todos os lançamentos Tanto da Seuza Porcelanosa E outra Dentre outras marcas Paulo O que você tem observado Em termos de preocupação do cliente Em termos de quando ele vem aí fazer a reforma Ou uma construção nova Quando ele está já nessa fase de acabamento Que ele procura vocês Para dar um upper aí na obra dele O que você observa em termos de preocupação Em termos de anseio O que dá para dizer em termos disso Para quem está nos acompanhando E quem tem obra sabe do que eu estou falando Correto Então a gente sempre tenta ajudar A auxiliar o cliente A estar optando por um produto Com um custo-benefício Um produto que seja prático de limpeza E outros Dentre outros materiais Que porcelanatos hoje Que estão em impressão em HD Que tentando substituir a pedra Que é a pedra natural A questão da manutenção Dentre outros produtos Madeira também Que a madeira Por exemplo Para um deck de piscina A madeira natural Se tem uma questão de manutenção O porcelanato já não necessita E hoje está se tendo cada vez mais O porcelanato que imita com perfeição Isso Tanto a madeira Como o ladrilho hidráulico também Que é uma tendência do mercado Com bastante nitidez Até hoje A própria Seusa Tem uma parte de Se por exemplo Se a família quiser tirar uma foto E imprimir Em revestimento Para por exemplo Colocar numa cozinha Tem essa tecnologia Que hoje se conseguiu Olha que bacana Então ela pode assim Imaginar como vai ficar a obra Antes de executar Também Isso A gente tem toda essa parte Das imagens 3D Que seria fazer a paginação Dos produtos Na parte Na obra do cliente Que isso facilita bastante Até para a parte de visualização Além disso Vocês tem aqui Arquiteto próprio Para estar projetando Aquela parte da reforma Da casa Do comércio Da residência de lazer Que era uma casa de campo Uma chácara Enfim Ou até o próprio comércio Correto A gente tem o Caio Que nos auxilia aí Nessa parte de criação Auxílio ao cliente Que as vezes O cliente vem com uma ideia E a gente tem que tentar Moldar Ou colocar assim O que ficaria Mais bacana Estar juntando os materiais Fazer uma composição É Eu imagino que não seja fácil E vocês ficam Ali no universo De atender da melhor maneira O cliente Tentar Traduzir aquilo Que ele traz para você Insatisfação Lá no futuro E ao mesmo tempo Em termos de prazo De entrega Para não causar Frustração desse cliente Correto A gente tem que aliar Tanto o gosto Como o custo Como uma questão De materiais mesmo E também a questão Da entrega Porque as vezes O construtor Já está Em iminência Do produto E não pode Ter o prazo E a gente mantém O estoque legal De produtos Dentro da loja E estamos aí Para melhor atender Os clientes Isso é bacana Para a gente fechar Paulo Eu sei que vocês Têm novidades Além dessas marcas Já de renome Nacional E internacional Que você acabou De citar Tem coisa nova Por aí no segundo semestre Tem Até hoje Estava em negociação Com uma fábrica Em São Paulo Questão de um piso De um piso vinílico Que hoje Está se usando Muitas vezes O pessoal Não quer reformar Não quer arrancar O piso Coloca por cima Tem vários produtos Que estão E os lançamentos Chegando da feira Também Bacana Então eu queria Que já te agradecer Que você desse um recado Para o cliente Da Foss Piso Designer Que está aí Passando por essa fase Por essa etapa Que pudesse vir aqui Conversar com a equipe De vocês Correto Então clientes Venham a loja Façam-nos uma visita Vamos estar atendendo Com maior comprometimento Maior sinceridade Porque é um sonho Uma construção Uma reforma Uma realização De um sonho E um sonho frustrado É um pesadelo Que não pode acontecer Porque as vezes A pessoa se prepara Tanto tempo Para esse sonho E ela tem que ter satisfação Isso Então nós estamos aqui Para realizar esse sonho Ajudá-los E com um preço legal O telefone de contato 3029 3030 3029 3030 Isso Correto Como é que faz Para ter um contato Com vocês Paulo Avenida José Maria de Brito 642 100 metros Da avenida JK Está fácil aqui Fácil localização Tranquilo Bem receptivo Aqui o pessoal Bem tranquilo Aqui para chegar Tomar um café Acompanhar os produtos Vocês mostrando Em loco No próprio computador Fazer uma demonstração Virtual Enfim Da obra da pessoa Correto E até o pessoal Que as vezes tem Uma dificuldade de horário A gente se disponibiliza Depois do horário comercial Sábado à tarde Não tem problema Até no domingo Precisando Só marcamos o horário E atendemos com todo prazer E no horário comercial Durante aquele intervalo De almoço também Isso O horário não fecha A meio dia Das 8h às 18h Sem fechar o meio dia As we sing Of your freedom We leave the past behind As we look to your kingdom You bring the great divine Between our hearts And your glory The ashes In the depths Of your mercy Bom a gente vai fechar Esse material aqui agora Está o Itamar ali conversando Com o Gomes E eu vou descobrir Com o Gomes aqui Mais a respeito Do trabalho aqui Da Faspis Design Gomes Porque você tem Uma preocupação constante Eu estava conversando Há pouco com o Itamar E também com o Paulo Com o estou de venda Aqui de vocês A preocupação na satisfação Total do cliente E de estar atento Aquilo que está acontecendo De mais moderno Em termos de tecnologia E de satisfação Para o cliente Que quer construir Reformar Sua casa Sua residência Seu ambiente comercial Não importa Não A gente Está no mercado Pegando firme Uma das ações Que a gente está fazendo Está sempre procurando Ir nas feiras Agora recentemente Em março Teve a feira Da Revestir Que é voltado Para a nossa área Tudo de revestimento Todos os lançamentos Nacionais e internacionais Tudo está nessa feira Uma das maiores feiras Do Brasil Essa é que é realizada Em São Paulo No Iambi Que reúne Essa é a feira Que é realizada Na Transamérica Na Transamérica Mas é focada Mais para revestimento E também Nós fomos também Na feira da Feicom A Feicom Que é na Iambi Que é na Iambi Que é tudo ali Meio próximo Meio próximo Entre aspas Porque é tudo Meio longe lá Mas a gente está Sempre procurando Trazer novidade Para os clientes Trazendo melhorias Tecnologias novas E inclusive Para a gente Repaginar também Nosso showroom E sem falar Treinamento Para o nosso pessoal Também de venda Que isso é Muito importante Para a gente Que quer fazer Um atendimento Top Um atendimento Executivo A Foz A Foz Piz Design Tem também Como foco Gomes Isso a gente observou Desde a sua fundação A satisfação Ao cliente Seja no atendimento Seja no prazo De entrega Daqueles produtos Comercializados Aqui na loja Isso continua? Isso continua E agora a gente Com um ano Mais ou menos Um ano e meio Mais ou menos A gente já está Mais acostumado Com o pessoal De Foz As entregas Estão sendo rápidas Por exemplo Uma encomenda Da fábrica Também está sendo Bem rápida Desde a época Que nós abrimos Nós já tínhamos Um pouco de experiência Nessa área Mais lá no Paraguai Mas hoje A gente já está Adaptando os dois meios Os dois mundos Que é um pouco diferente Muda um pouquinho A cultura Mas o principal É o cliente O cliente Aqui ou lá Ele quer ser bem atendido É o que a Foz Pisos Ela faz de melhor É um atendimento excelente Bem profissional Então todos os clientes Que entram na nossa loja Sempre tem aquele prazer De indicar mais um Mais outro Apesar da loja ser nova Já está tendo Uma boa aceitação No mercado É verdade A gente tem comprovado isso Agora Tem novidade por aí Eu vi que o Itamar E tanto o Paulo Deram assim Um start De que vem novidade No segundo semestre Em termos de novas marcas Novos parceiros Dá para adiantar alguma coisa Em termos de nome Como é que eu percebi ali Esse cuidado ainda Vocês estão em negociação É O nome a gente Não está podendo falar ainda Mas É que realmente Está em negociação Só que a gente tem aí Mais umas duas Ou três marcas De renome No mercado nacional E estamos acertando os ponteiros Para melhor atender os clientes Para dar uma gama maior De produtos para os nossos clientes Mas assim É do nível de porcelanosa É o nível de porcelanosa Marcas boas E marcas também medianas Que também O mercado também Tem um mercado Tem um nicho de mercado Assim Médio Popular Também Que a gente também Está tentando Atingir também Então Essas marcas Vem atender esses dois Nichos de mercado Bacana Queria desejar sucesso Para você e toda essa equipe Agora com novidades também Na equipe de consultoria de vendas O pessoal aí com gás novo Para atender o cliente E que você deixasse então Gomes Um recado Para aquele cliente Que vocês já conquistaram E para aquele que você também Ainda com a tua equipe Pretende conquistar Olha Eu quero falar em nome De mim Do meu sócio E também da Fos Piso Design Tanto no Brasil Como no Paraguai Que a gente está aberto As portas abertas E o melhor Que a gente pode fazer É em atendimento Em entrega de produto Então a gente Queremos convidar Os clientes Que já estão com a gente E os novos clientes As pessoas que não conhecem a gente Para prestigiar E vai A certeza que eu tenho Conhecendo a nossa equipe de venda Com a nossa equipe de trabalho É que o cliente vai sair muito bem atendido E pode nos consultar em todas as áreas Que seja de investimento Que a gente vai atender bem Como coordenador dessa grande equipe Você garante isso então Atendimento Preço E também o prazo Na entrega dos produtos aqui Olha Preço A gente está Praticamente Batendo todos os preços Do mercado A concorrência É acirrada Mas A gente não está deixando Nosso cliente sair daqui Sem comprar Por causa de preço E ele Realmente Às vezes Se tem uma diferença Mínima Ou até um pouco maior Eles tem o Capricho de vir Trazer o Orçamento A gente pode negociar Então a gente tem Um dos melhores preços Às vezes Sai um pouco fora Mas a gente briga No preço E fecha um negócio Com o cliente Isso é bacana É muito bom Aí tem o atendimento E o prazo É O prazo A gente está É Agora mais do que nunca É Acertamos Caso indústria Começamos a Se encaixar No sistema Também das indústrias Porque A gente como era novo aqui Tinha todo um prazo Às vezes É Batia certinho Às vezes dava Um pouquinho De atraso Mas Mas que independia de vocês É E hoje A gente já ajustou Tudo isso aí Já sabe qual a fábrica Que entrega um pouco mais longo A que entrega um pouco mais Mais antes Então a gente está O prazo que a gente está dando aí 100% Estamos cumprindo Isso é importante Então queria desejar sucesso Para você Para toda a sua equipe Com esses novos consultores E que vocês possam fechar Em um segundo semestre Excelentes em termos de venda Muito obrigado Estran Você e tua equipe Que já nos acompanha Desde quando nós abrimos E tem mais novidade É que Agora Para O mês das mães A gente vai fazer Uma mega promoção Vamos fazer um negócio Bem legal E vocês também Estão convidados Para compartilhar conosco E vocês que estão Sempre também construindo Gastar um pouco com a gente Claro Vamos gastar Até porque aqui você Como disse o Gomes Você tem Um excelente atendimento Tem preço também Você não vai sair daqui Sem negociar Por depender de esforço Da equipe Em termos de atendimento E preço E o prazo Como disse o Gomes Agora acertado com as fábricas Dentro do prazo Que é dado aqui Pelos consultores de venda Você vai ter A satisfação na sua obra E aquilo que a gente Sempre busca Quem está numa obra Você busca a realização De um sonho E para que esse sonho Não se torne um pesadelo Venha para cá Para a Fosse Piso Design E para que esse sonho Come figure with you You'll be my American boy He said You'll be my American boy